O que é a essência de adoração a Deus? Começamos aqui com o irmão André, os irmãos conhecem, regente de várias orquestras, várias forais, música clássica, depois nós tivemos aqui a participação de um jovem que o Eduardo descobriu, chamou ele de Choco, né? É isso, o Choco? Fernando, né? Fernando Choco, né? E o Fernando mexeu no coração de vários jovens. Aqui vocês viram, aproximadamente umas 14, 15 pessoas, mas estavam faltando alguns alunos, como eu também sou, né? Mas eu sou ainda bem pequenininho com relação a eles, então eu ainda estou aprendendo alguns acordes. Mas, como eu estava falando, demos o pontapé inicial com a igreja que se viu com o irmão André, depois entrou o Fernando e agora o irmão Mário. E cada um tem uma filosofia de ensinar e essa igreja está se tornando uma igreja de músicos. Hoje nós estamos com um problema de espaço. Graças a Deus que Deus faz tudo na hora certa. Ele construiu um templo novo, não sei se vocês viram. Nós estamos cobertos por um outro templo, que tem capacidade três vezes mais do que esse aqui. Porque vocês de fora talvez não percebam, mas essa parede aqui, a sua direita, está próxima, mas a da esquerda está bem afastada. E nos fundos também, ele está crescendo quase 10 metros ainda para os fundos. E ainda vai ter galeria. Então, Deus está fazendo tudo na hora certa, de acordo com a vontade dele e com o esforço dos irmãos. Amém! Então, e claro, para ter uma igreja grande, precisa de muitos músicos também. Então, Deus está mudando. O Ademir não estava aqui na frente, mas também está aprendendo violão, melhorando, porque o Ademir já sabe tocar. Sabe? Eu que estou aprendendo. Então, nós temos... Deus tem falado de uma maneira, através da música aqui, tremenda. Eu vejo já aqui três gerações de músicos. Olha só, irmãos, três. A primeira seria começar no Dave, depois a Amanda, e o Aleph, e o Tales, e o Gabriel, e a Larissa, que está afastada, mas vai voltar, se Deus quiser. E agora, eu, olha só, a irmã Debbie, o Batejo que vocês viram ali, que é neto adotivo, filho da minha cunhada, mas me chama de vô, a Jéssica. Então, já há três gerações, nesse tempo que eu estou aqui, de novos músicos. E, assim, empolgados mesmo, os professores são dinâmicos. Até o Sérgio, né? Menino também, que o custa que é até 100 anos, o Sérgio ainda não completou ainda. Não está perto, não está perto, mas vai chegar lá, né? Então, até o Sérgio se envolvido ali, na gaita ali. Então, irmãos, olha, eu como pastor, estou alegre, estou feliz, como o Jair falando aqui, né? De ver essa mudança na mente dos irmãos, de podermos segurar o jovem na igreja. Porque como é difícil segurar jovens, né? O irmão que já tem 40, 50 anos, já tem sua formação, já tem os seus sonhos quase todos realizados, né? Temos mesmo aqui, mais de 80, né? Que está presente, como o irmão Antônio. Mas, esses homens e essas mulheres já têm os seus sonhos quase todos realizados. Os jovens, eles querem aventuras, como a mensagem do irmão aqui, né? Quando ele falou, né, o que é o verdadeiro evangelho em tudo. Então, nós estamos tentando no amor e, claro, temos que dar abertura para essas novas gerações, essas mentes diferentes das nossas de 30, 40 anos atrás de formação, né? O Brasil está mudando, a Igreja de Cristo tem que mudar, mas mudar sem perder os princípios. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado para os irmãos que vieram nos visitar, né? Que já foram membros ou que já participou junto com o Jair e com outros irmãos aqui nessa igreja e em igrejas aqui da região por ter participado conosco, né? Eu agradeço a sua presença. Quando puder voltar, volte, venha contribuir. Esse púrpito aqui, ele não é meu, ele é do Senhor Jesus Cristo. E todo homem, e qualquer mulher também, que tiver o dom da palavra, ele pode usar esse púrpito. Não há problema. Eu não tenho ciúmes dele, né? Ele, eu administro, mas eu não tenho ele como o meu. Ele é do povo de Deus, amém? Amém! Então, irmão, pastor, pregou.